E aí galera, beleza? Léo Winchester aqui de novo pro canal Jogando com o Winchester, espero que estejam todos maravilhosamente bem. Vídeo bem rapidinho, quase que inútil, mas eu fiquei bastante impressionado com a quantidade de pessoas que me perguntaram na última live stream como que fazia a inspeção das armas aqui no Black Ops 4, né? Porque no D-Pad se você aperta qualquer lado do direcional não faz, né? E as pessoas estavam com dúvida e é bem simples, caras. Inclusive, além dessa surpresa que eu tive na live, algumas pessoas também me perguntaram em comentários de vídeos aleatórios como que fazia pra inspecionar a arma, né? Quando eu mostrei referente a do unicórnio, né? Da GKS com a variante de unicórnio e etc. Então assim, eu vou fazer esse vídeo só pra explicar pra grande minoria das pessoas, mas eu acho que é interessante passar em um vídeo só pra essas pessoas verem que existe algum vídeo explicando como é que faz isso, tá? É simplesmente você apertar pra esquerda duas vezes no D-Pad, cara. Entende? Então você aperta duas vezes pra esquerda ou pra trás. Algumas pessoas mais antigas vão falar que é pra trás porque a gente falava pra trás, pra cima, pra frente e pra baixo. É duas vezes pra esquerda e o boneco vai fazer a inspeção da tua arma. Como eu falei, quase que um vídeo inútil referente a isso, beleza? Mas pode ser útil pra algumas pessoas. Se esse vídeo foi útil pra você, por favor, deixe o like e o comentário hashtag útil pra mim, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Beijos, vejo vocês no próximo vídeo. See you. Thanks.